O caminhão que tomou lá dá mais abertura para o caminhão O caminhão avançando, meus companheiros Caminhão da CTB avançando, vamos dar abertura para o caminhão Por favor, agora vai então a mensagem para vocês Nosso anteino da Executiva Nacional do Partido Socialista Brasileiro E presidente do PSB do Rio de Janeiro, Alexandre Meus amigos, o que a gente está vendo hoje aqui É a força de uma nação que quer o povo livre Que não quer o imperialismo Que quer o direito das pessoas diminuir a diferença entre quem tem e quem não tem Parabéns à CTB, essa luta que faz o brasileiro sonhar com dias melhores Ela hoje está expressada aqui no Rio Branco Nós temos hoje 200, 300 mil pessoas Mostrando um país soberano Um país que rete de mais nada Que é mostrar o direito que o trabalhador tem De ter saúde